Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que sou mais cima de mim Eleva a jovem do rio Quando a mole vem fora de mim O lugar vem escondido Quando a gente toca na terra Ela tá no gemidinho No gemidinho Ah, no gemidinho Ah, no gemidinho O gemidinho Tem que ser bem cariola Essa família sexual Inácio, amor Totalmente liberal Porque sou sorrido no ouvido Dizendo que tá gostosinho Quando a gente toca na terra Ela vai No gemidinho No gemidinho No gemidinho No gemidinho No gemidinho Desfaz No gemidinho No gemidinho Ah, no gemidinho No gemidinho Tira o pé no chão Vai, galera, vai E o nome dela E o nome dela Ela chope Teresinha Fia Oi, papai Tem que ser bem caro A pequena Isso aqui é o vivo E assim, ó Ah, no gemidinho No gemidinho No gemidinho No gemidinho No gemidinho Vai, vai No gemidinho No gemidinho Ah, no gemidinho No gemidinho No gemidinho Tem que ser bem cariola Essa família sexual Que nasce um amor Totalmente liberal Que sou sorrido no ouvido Dizendo que tá gostosinho Quando a gente toca cera Vai, vai Vai pro papai No gemidinho 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 Como é que a rainha machovar Tudeu pra trabalhar, vai Aqui é diferente, papai É bom demais Sábado de aleluia Na localidade Com